Vem agora Vem agora Tá filmando? Tá Vem agora A gente pode ir Eu tenho sentido que o Bahia é um jogador de apostas Que lindo Vai apostar, ele joga apostado Ah é? Vai apostar com o que? Campeão? Com os meninos Agora ele parou o pó Manda ele encarar a maninha É Manda Adelantes É O Rogério É O Rogério É O Rogério Não é O Rogério Ele não é O Rogério Não é É, tá muito adiantado, hein? Ó, tinha empatado. Empatado? É, empatado, né? Um, 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 um. Um, 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 um. Tá todo. Ó, o sobe tá duro, hein, meu, Zó. Não, o, o... O Roberto joga aqui, papai. O Zó tem que ficar cuidado. O Roberto tem que abrir o olho aí, que o Roberto... Não, mas eu não sei o que você joga lá. Agora o bairro aqui, ó, esse aqui. Não sei, o que eu faço. Tem certeza, né? Tem certeza de que é água, né? Agora ele não se dá. O que você faz isso? Você tem certeza, Zó? Do baiano? É. Você nunca... Você nunca viu falar de mim, não? Você vai falar. É, sim. Você vai falar de água. Aí o Zó, tá. Aí chega aqui na Pai Mocura, grita ao Zó das árvores, né? Ah, é? Pode ter certeza. E se ele tiver perto, ele sai, vai lá. Ah, isso. Sai de mansão. Acabou eu, velho. Acabou. O que? Acabou eu. Acabou eu. Zé, que sai de mansinho. O Zó está dormindo, sento tudo de novo. Será? Será que é isso mesmo? É. 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 . 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 atrasada, enquanto você tem uma pedra de A3 aqui atazanando essa defesa, a pedra de A1 ela não pode chegar em C3, se não A3 faz dama em C1, a única coisa que essa pedra de A1 pode servir, vão abstrair a cabeça aqui para ver se você entende, veja bem se eu tenho uma pedra em H6 branco ou preto, não tem problema, ela vai ser uma cavilha se H8 não está aqui G7 está, mas H8 não está então eu posso entregar A1 em B2 A3, toma fazendo dama em C1 aí jogo E3 em F4 dama é obrigada a tomar aqui para G5 aí H4, por que para G5? Porque tem uma pedra aqui que é a cavilha que eu falei para vocês aí H4, toma duas aqui, indo para a dama se não tiver a pedra de H8 então a única coisa que A1 serve nesse momento aqui é preparar para um golpe muito improvável então essa pedra de A3 atrapalha bastante aqui não só a pedra de A1, como toda a defesa desse flanco esquerdo aqui das brancas tá bom? O ganho não era nada fácil aqui só mostrar os primeiros lances para vocês aqui seria essa troca aí vem H2 G3 vem G7 F6 querendo montar aqui então vem G3 F4, agora vem D8 E7 ou H8 G7 e aí segue mais uns 30 lances para chegar em uma posição de forçada coisa muito difícil não tem um ensinamento estrutural aqui para vocês a não ser que eu estivesse dando aula de cálculo como calcular 30 lances à frente aí valeria a pena passar uma posição dessa aqui tá bom? mas não vale a pena eu só quero mostrar uma outra situação para vocês que essa sim vale a pena mostrar porque existe uma estratégia aqui agora que você deve conhecer e deve verificar se ela é possível nesse momento ela vai dar errado eu vou mostrar para vocês qual estratégia é? é eu colocar uma pedra em A3 outra em B4 outra em A5 A3 já tem colocar uma pedra em B4 e A5 e forçar aqui com essas três pedras a minha subida aqui de A3 para B2 para C1 fazer dama em C1 com a pedra de A3 tem um tempo atrás que eu filmei um vídeo de uma partida do Otacílio fazendo isso só que ele colocou aqui ó H2 G3 e H4 vou mostrar para vocês tenta entender aí tá bom? imagina que aqui tenho três pedras negras G1 e E1 são pedras brancas e essas pedras aqui não existem nem A3 nem D4 então a pedra de G3 vai para F2 pedra negra de G3 vai para F2 E1 toma para G3 pedra negra de H4 toma para F2 G1 toma para E3 e H2 faz dama em G1 então esse é o tipo de dama que você faz por sufocamento você tem mais material que seu adversário você troca tanto até que ele não tem mais defesa ali abre a passagem para você então a sequência seria essa aqui ó troca aí vou dar uma sequência qualquer tá bom? troca de novo e agora qual é o meu objetivo? é seguir com essas duas pedras aqui para as casas de B4 e de A5 então vem A1 e D2 eu venho para cá se vier para cá eu venho aí já está trocando ele já troca muito antes de eu chegar em A5 então nesse momento não dá certo essa técnica aqui libera A1 agora A1 já consegue trabalhar segue tudo em linha de empate então nesse momento a técnica não dá certo mas já já ela vai dar certo só que o Oswaldo não aproveitou então vamos lá o Oswaldo agora nesse momento aqui da partida eu falei que o ganho era trocando e jogando de B8 para D6 mas o Oswaldo veio C7 para D6 a visão dele é ocupar a casa de C5 visão estratégia ótima, perfeita porém nesse momento aí por questão de cálculo não era o melhor lance aí vem agora H2 G3 e aí ele troca mesmo, não é isso? D6 para C5 trocou mesmo aí vem G3 F4 G7 F6 montou, saiu e o Roberto fez essa troca para trás aí agora nesse momento a gente vai calcular novamente se dá certo aquela técnica se você quiser pausar o vídeo para chegar na mesma técnica ver se dá certo beleza, vou mostrar para você que agora dá vem B8 C7 aí agora eu peguei uma uma sequência aqui qualquer tá bom? é 1 D2 troca aí vem para cá C5 B4 quando vem G7 F6 aí eu já estou vindo para cá não dá mais tempo de fazer nada não dá tempo de vir G7 F6 não G1 F2 né não dá tempo de vir F2 G3 para G3 F4 para depois trocar então agora não tem jeito se vier para cá por exemplo aí está trocando e está indo para fazer dama não pode agora porque tem essa pedra aqui né veja bem aqui eu jogo para cá eu não posso jogar porque tem essa tá certo? então aqui fica até ruim para as negras aqui não sei se fica empate ou perdido acho que fica empate vem para cá e ele vai para dama dama, dama e fica empatado mas deixa eu voltar aqui a sequência para mostrar para vocês que o lance não é esse agora jogou para cá joga H8 G7 brancas agora só tem um lance se quiser manter essa pedra aqui é jogar esse aí vem agora não tem mais jeito quando joga vai embora aqui fechou acaba essa é uma outra posição de ganho importantíssima em finais onde essas duas pedras sozinhas seguram essas três aí eu não posso jogar de H6 para G7 porque está tomando duas e não posso jogar para cá aqui ó jogo aí gente se eu tiver uma outra pedra eu ganho tá certo? essas duas seguram três dessa forma eu não posso ter só essas duas contra três não é porque agora não teria jeito ficaria perdido nesse jeito aqui vem aí essa pedra aqui não chega em dama se fossem só duas contra duas mas a técnica quando você tem outras pedras no tabuleiro essa técnica aqui é importantíssima essas duas pedras seguram essas três beleza gente mostrei as técnicas aí para vocês nada disso aconteceu né? deixa eu seguir a partida aqui porque quando trocou para trás o Oswaldo jogou H8 G7 e aí ele perdeu a oportunidade aí de ganhar a partida veio E1 D2 aí o Oswaldo nesse momento ele jogou C5 D4 eu até achei aqui o programa dá perdido esse lance F2 E3 e eu até repeti os lances para ver o que acontecia porque eu achei que era empate mas perde porque falta tempo lá na frente vou mostrar para vocês aqui vem aqui agora fecha o único jeito de fechar né se jogar para cá perde a peça depois porque joga troca troca aí monta aí a peça fica perdida então fechou agora vem D8 E7 essas pedras não se mexem D2 E3 poderia até vir para cá mas não tem jeito a ideia é a mesma aqui ó F8 E7 E3 D4 montou vai perder essa pedra não tem problema vem para cá fico com uma pedra menos vou tentar fazer dama aqui com em B8 aí vem vem monta saio troca troca agora eu venho ele faz dama quando eu entrego minha segunda peça já estaria perdido só por ter que entregar duas peças aqui já estaria perdido mas aqui mais ainda quando faz a dama fecha aqui e protege e está ganhando a partida então o programa mostrou a minha linha que eu faria o F2 E3 estaria totalmente perdido mas o Roberto ele não fez o F2 E3 ele jogou D2 E3 fez essa troca nesse momento gente o Oswaldo ele tem o ganho mais fácil da partida é assim o gol debaixo da trave é só analisar o que o Oswaldo viu nesse momento eu vou entregar essa peça aqui em D4 C3 vai tomar para E5 e eu vou fazer dama e vou ganhar a partida beleza o pensamento do Oswaldo mas tinha um ganho muito fácil porque quando ele joga D8 E7 fica empatada a partida eu vou mostrar para vocês esse ganho aqui era mais fácil G7 H6 como que protege essa peça não tem jeito ela está perdida se deixar ela ir perde se ela vier aí monta pode até vir naquela técnica de montar também vem vai vem vai veio aqui para A3 posso até sacrificar e faço dama agora agora sacrifico lá aqui não mexe vem aqui faz dama E1 está tomando essa pedra de graça fica totalmente perdido para as brancas então esse lance era um ganho mais fácil para o Oswaldo mas ele não fez isso ele jogou D8 E7 e aí o Roberto jogou F2 E3 e o Oswaldo montou G7 F6 o interessante nessa posição é que o empate dela está bem aqui totalmente estranho esse empate qual é a ideia desse empate aqui é pegar a pedra atrasada de G1 e jogar lá na frente em E3 e pegar essa pedra que está mais adiantada e eliminar então você fica perdendo uma pedra mas as suas pedras estão muito mais adiantadas que essas e nesse momento vai dar tempo de fazer aquela técnica de entregar as peças aqui vamos ver isso vem vem está indo embora está vindo está indo está vindo ele vai eu envenho ele envai ele envai eu envenho ele toma e agora não dá tempo quando ele fizer a dama eu já estou tomando aqui estou empatando a partida então essa aí era a técnica de de empate tem um colega lá no Parque Moscoso que ele calcula assim ele envenho eu envoo ele envenho eu envoo ele envenho eu lembrei agora de fazer essa mesma técnica aí até porque ele é melhor do que eu então de repente a técnica dele é mais apurada deixa eu ver aonde que eu parei aqui né gente deixa eu ver aqui veio aqui assim veio D8-7 F2-G3 montou aí o Roberto jogou aqui o lance perdido e aí o Oswaldo seguiu a linha mesmo de vitória dele jogou G1-F2 ele entregou e seguiu para a dama não sobrou muita coisa aqui para o Roberto trocou para trás o Oswaldo fez dama e ganhou daquela forma bonita que vocês viram aí bem gente deu trabalho fazer essa análise tá ó antes de mexer nessa análise eu fiquei falando assim será que eu mostro os lances até o final não mostro fiquei num devaneio danado sabia que ia demorar demais a análise tá aí só de análise 15 minutos mesmo não mostrando os lances até o final acho que de repente fica até muito sacal se quiser falar aí nos comentários se você gosta de ver análise bem profundas porque eu prefiro mostrar as análises de forma que você consegue entender de cara o que eu estou querendo dizer e quando você tem 20 lances à frente para ganhar você não vai compreender de início os lances que são dados a não ser que tenha uma estratégia envolvida e naquele momento aquele lance que eu falei para você que era muito longo não tinha muita estratégia não era cálculo puro mesmo lances de programa para ganhar a partida obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui espero que você tenha gostado do conteúdo se gostou dá um joinha curte o canal se inscreve mas deixa nos comentários diz o que você gostou principalmente as coisas que você gostaria que eu falasse no canal para a gente crescer junto valeu obrigado até a próxima abraço fui